O apóstolo João disse que o propósito desse evangelho era para que acreditássemos que Jesus é o Filho de Deus. Ao escrever sobre esses acontecimentos, João nos encoraja a crer e a confiar em Jesus, que pagou um preço caro por nossos pecados ao morrer na cruz. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho. Para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Eu afirmo que é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crena naquele que me enviou, tenha a vida eterna. E a vida eterna é que conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenham vida por meio dEle. E isso significa duas coisas. Precisamos concordar com Jesus no sentido de que temos pecado contra o Deus Santo e que há erros em nossas vidas, não importa quão pequenos eles pareçam. E precisamos crer no fato de que Jesus pagou integralmente por nossos pecados por meio da sua morte na cruz, a morte que merecíamos. E quando fizermos isso, imediatamente, Deus nos dará a vida eterna. Quando o apóstolo Tomé foi confrontado com essa realidade, a única coisa que ele disse foi, Meu Senhor e meu Deus. Agora, se você quer mesmo, você pode ter paz com o Deus vivo, ao fazer a seguinte afirmação, Eu reconheço que já pequei contra o Deus perfeito. Eu reconheço que a morte de Jesus na cruz pagou completamente pelo meu pecado, e eu me apoio no castigo que Jesus sofreu pelo meu pecado para receber a vida eterna e um lugar perfeito diante de Deus. Meu Senhor e meu Deus.